Na residência de verão do casal Eduardo Fasanelo, realiza-se um churrasco em homenagem ao presidente Getúlio Vargas e a seu notíssima esposa. Música Compareceram ainda o vice-presidente da república, o chefe da casa civil da presidência, governador Amaral Peixoto, ministros de estado, parlamentares, o diretor da agência nacional e outras autoridades. A senhora Darcy Vargas, em companhia das senhoras Alzira do Amaral Peixoto e Adalgisa Nery Fontes. Música O ator Nascimento Silva faz ao microfone uma imitação do presidente Vargas. Música O presidente Getúlio Vargas conversa cordialmente com o ator que participou no show dado na ocasião em trajes típicos do Rio Grande do Sul e caracterizado como chefe da nação. Música O casal Lourival Fontes e a senhora Eduardo Fasanelo. Música A prazível vivenda que está localizada no pitoresco bairro de Mosella, viveu momentos de franca cordialidade e simpatia com a bela recepção. Música 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 Música